Pois falando ainda em polícia, vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega com informações pra gente agora a respeito de apreensão de drogas, porque a Polícia Rodoviária Federal também continua trabalhando, fazendo muitas apreensões. Oi, Sidney, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando a programação do R100 Notícias. Antes de falar dessa operação da PRF, Ana, só fazendo uma atualização sobre essa operação da Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil aqui em Três Lagoas, que desencadeou aí após alguns casos de assalto, como o caso do posto que noticiamos ontem. A Polícia Civil e a Polícia Militar iniciaram uma operação também em busca de suspeitos de crimes e assaltos a comércios aqui em Três Lagoas. Nos últimos dias, a Polícia Militar desencadeou essa operação ali nas proximidades da Vila São João, que é conhecida como a invasão aqui na região. E lá a polícia conseguiu fazer uma série de abordagens e, inclusive, conseguiu prender dois suspeitos suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. E também conseguiu prender drogas lá, como maconha e skank. Essa operação durou esses dias aí, em conjunto com a Polícia Militar e Civil, e conseguiu fazer aí uma boa atualização na prisão de suspeitos de crime de tráfico de drogas. Agora, falando, Ana, sobre esse caso específico da Polícia Rodoviária Federal, ela costuma fazer operações de rotina nas BRs aqui em Três Lagoas, nas proximidades da cidade. Inclusive, essa operação da Polícia Rodoviária aconteceu na BR-262 e durante a abordagem, fiscalização de rotina, eles abordaram um caminhão, que era conduzido por dois bolivianos, o motorista e o passageiro, que apresentaram nervosismo no momento da abordagem e aí a polícia já levantou suspeita, então decidiu fazer a revista no motorista e no passageiro e também no veículo, e localizaram no veículo, também grande porção de drogas, que foram identificadas também como maconha e skank. Esse caminhão era um Volvo, né? E aí os passageiros... O caminhão seguia em direção à cidade de São Paulo, segundo o relato deles, dos suspeitos. E a polícia conseguiu identificar também a quantidade de drogas que foram levadas, que estariam sendo levadas por esses suspeitos. Cerca de 14,8 quilos de maconha e 10,7 quilos de skank. Esses ilícitos aí, segundo os suspeitos, foram pegos em Corumbá, estariam sendo levados para São Paulo, como eu disse. Mas alegaram que não sabiam da existência dessa droga no caminhão. A polícia, então, efetou a prisão desses suspeitos em flagrante e segue investigando esse caso. Ana. Obrigada. 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 Obrigada.